Fala, galera! Aqui é o professor Henrique. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo de Matemática 4. Hoje é o módulo 5 e o tema da nossa aula é trigonometria, tá? Um assuntinho aí muito legal, muito interessante. Aliás, um assunto que eu particularmente gosto muito. Existem duas coisas na matemática, duas frentes, que eu mais gosto, que eu tenho uma preferência maior, que é geometria e trigonometria. Eu gosto muito desses dois assuntos, acho muito interessante e gosto muito também de falar sobre eles, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho, galera, sobre esse assunto, tá? Eu sempre gosto de apresentar para o meu aluno o ciclo trigonométrico, tá? A minha aula de trigonometria é uma aula um pouco diferenciada até de alguns professores, porque eu gosto já de apresentar o ciclo diretamente para o aluno, né? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio na IPK, o professor Alexandre me explicou dessa forma e eu comprei essa ideia e achei muito pertinente. Acho que fica mais fácil. Por quê? Uma vez entendendo, galera, o ciclo, nunca mais você vai ter problema com isso, tá? Essa figura aqui, ela até assusta, né? Alguns alunos, mas fique tranquilo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir entender. O meu objetivo aqui é traduzir esse ciclo para você, tá? Então não se preocupe, porque eu vou ser bem detalhista e vou fazer com que você entenda. Tá bom, gente? Vamos lá, né? O que acontece é que o ciclo trigonométrico, né, ou círculo trigonométrico, tanto faz, você pode dizer as duas coisas, é uma figura, né, aonde se concentra nela dois eixos coordenados, né? Aqui, um dos eixos chamado de eixo dos senos, que é o eixo vertical, e o outro seno chamado de eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Beleza? Professor, isso aqui é muito similar ao plano cartesiano, né? Mas é justamente um plano cartesiano que eu estou apresentando para vocês. Só que no lugar do eixo das ordenadas vai aparecer o quê? O seno. E no lugar do eixo das abcissas vai aparecer o quê? Os cossenos. Então isso aqui, na verdade, não é nada novo para você. Você já viu isso aqui. Uma vez entendendo o plano cartesiano, você vai entender facilmente o ciclo trigonométrico, né? E fazendo uma relação aí com os ângulos, né, numa circunferência, você vai entender o ciclo trigonométrico. Então perceba que aqui existe uma junção de dois assuntos. Uma que é o plano cartesiano e outra que é a circunferência, onde você tem lá os ângulos de 30 graus, de 90 graus, beleza? Então a gente vai, digamos assim, juntar as duas coisas num assunto só chamado de ciclo trigonométrico, beleza? Bem, o que acontece aqui com esse ciclo, tá? Bem, esse ciclo, ele tem dois eixos coordenados, como eu disse pra vocês, que é o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, tá? E esse eixo, ele tá... existem valores, né, nesses dois eixos, que são valores convencionados, né? Ou seja, por convenção, foram adotados uma escala entre esses valores. Quais são esses valores, professor? Começando aqui com o zero, tá? O zero lá do plano cartesiano já é algo que você já conhece. E aí pra esquerda você tem menos um e pra direita você tem um. Perceba que esse ponto aqui, ó, é o ponto um zero, né, porque é quando o x vale um, o y vale zero. E esse ponto aqui, ó, é o ponto menos um zero, que é quando o x vale menos um e o y vale zero. Aqui pra cima a mesma coisa, só que é zero, um. Por quê? Porque o x vale zero e o y vale o quê? Um. E aqui pra baixo, ó, a mesma coisa. Quando o x vale zero, o y vale o quê? Menos um. Beleza? Então, essa é a escala de valores, sempre entre um e menos um. Então, pra esquerda menos um, pra direita um, pra cima um, pra baixo menos um. Professor, por que foi um e menos um? Não, ela poderia ser dez e menos dez, poderia ser cinquenta e menos cinquenta. Mas pra facilitar um pouco mais a nossa vida, pra facilitar a conta, os valores, então, adotou-se por convenção os valores um e menos um como mínimo e máximo. Beleza? Então, a gente vai sempre trabalhar com esses valores, tá bom? Galera, uma outra coisa que você precisa entender no ciclo são os ângulos, né? A gente sabe que uma volta completa na circunferência vale quanto? Trezentos e sessenta graus, né? Então, observe o seguinte, tá? Eu começando aqui no zero, dando uma volta completa na circunferência, eu vou chegar a quanto? Olha o que eu escrevi aqui, ó, trezentos e sessenta. Beleza? Então, são os ângulos que você já conhece. Isso aqui não é nada novo pra você. Se você já tem um conhecimento prévio dos assuntos que foram falados anteriormente, você não vai ter dificuldade com o ciclo, beleza? Então, começando aqui no zero, eu dou uma volta completa, trezentos e sessenta. Só que, meu ala, tem um detalhe. Você sempre vai partir no sentido anti-horário, beleza? Começando no zero, você dá uma volta completa no sentido anti-horário do ciclo, beleza? E aí, você chega em trezentos e sessenta, tá? Galera, como o ciclo é dividido em quatro partes, né? E essas partes eu já vou explicar pra vocês. Então, significa que cada parte dessa daqui vale quanto? Noventa graus, não é isso? Então, olha só, começando no zero, eu vou chegar aonde? Na primeira parte aqui, ó, noventa graus. Beleza? Andando mais noventa, eu vou chegar aonde? Cento e oitenta graus. Andando mais noventa, eu vou chegar aonde? Duzentos e setenta graus. Andando mais noventa, eu vou chegar aonde? Trezentos e sessenta graus. Beleza? Então, eu sempre tô andando, né, de quatro em quatro partes, noventa graus. Como eu disse pra vocês, o ciclo tá dividido em quatro partes, né? Só que a gente não chama parte, a gente chama de quadrante. Ah, professor, é a mesma ideia do ciclo trigonométrico? Meu, Alan, a mesma coisa, cara. Lá no... Mesma coisa do plano cartesiano, professor? Sim, eu falei ciclo trigonométrico, né? Mas é a mesma coisa do plano cartesiano. Lá no plano cartesiano, o que que dizia? Que aqui era o primeiro quadrante, nessa região aqui. Nessa segunda região aqui, ó, segundo quadrante. Aqui terceiro e aqui quarto. Ah, então, peraí, professor. Significa que pra direita e pra cima é sempre positivo. Pra esquerda e pra cima, pra esquerda é negativo e pra cima é positivo. Pra esquerda e pra baixo são negativos. E pra direita e pra baixo, o valor vai ser o quê? Positivo pra direita e negativo pra baixo. Então, mais uma vez, tem que fazer um paralelo com o plano cartesiano. Valeu? E aí, vamos lá. Bom, na aula passada de Matemática 4, módulo 4, que foi que eu expliquei pra vocês, galera? Perceba que as aulas, né, elas seguem uma linha de raciocínio. Eu falei com vocês sobre o quê? Falei sobre o triângulo retângulo. Eu falei que existia o seno, falei que existia o cosseno. Lembra disso? Então, e aí eu falei que existiam os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis que apareciam, professor? Ah, era 30, 45 e 60, não era isso? Então, pois é. 30, 45 e 60 eram o quê? Os ângulos notáveis. Ah, então vamos lá. Se são ângulos notáveis, então aqui aparece o 30, aqui aparece o 45 e aqui aparece o 60. Professor, por que eles estão nessa posição, meu ala? Porque eles justamente estão nessa posição. Perceba que aqui não é 90? Então, metade de 90 é 45. Para cá vai ficar o 30 e para cá vai ficar quem? O 60. Beleza? Então, olha só. 30, 45 e 60. Mais uma vez, nada novo para você. Isso aqui é geometria. Beleza? Só que vamos lá. Senhores, uma coisa que faz o aluno entender esse ciclo aqui é uma coisa chamada simetria. Professor, o que é simetria? Imagine que você está se olhando no espelho. Quando você levanta a sua mão direita, a sua imagem que é projetada vai levantar o quê? A mão esquerda, não é isso? Lá na física é chamada de imagem enantiomorfa, não é isso? Você já aprendeu lá na física, lá no espelho plano, que quando a imagem é a projeção do objeto, então a imagem vai ser o quê? Simétrica, não é isso? Então, a imagem é chamada de enantiomorfa, né? Legal, muito bacana. Aqui não vai ser diferente. Aqui você vai ter também a simetria dos ângulos. Como assim, professor, a simetria dos ângulos? Observe o seguinte, Aqui não é zero. O simétrico dele vai ser o quê? 180. O simétrico de 30 vai ser o quê? 150. O simétrico de 45 vai ser o quê? 135. E o simétrico de 60 vai ser 120. Perceba que a distância de zero até esses ângulos é sempre o quê? É sempre a mesma, não é isso? É sempre o quê? A mesma distância. Aqui é 30, 45, 60. Aqui é 120, 135, 150. Tudo bem? E para baixo, professor? Galera, é a mesma ideia da simetria. Tá? Só que aqui, ó, eu vou ter o quê? Os ângulos replementares. Aqui são os suplementares, né? 30 mais 150 dá 180. Aqui, 45 mais 135 dá 180. 60 mais 120 dá 180. Beleza? Só que aqui para baixo vai ser diferente. Aqui vai ser o quê? 360, né? Ou seja, vão ser ângulos replementares. Mais uma vez, nada novo. Nada novo para você. Observe o seguinte. O simétrico de 30 aqui, ó, vai ser o quê? 330. Por quê? Porque eles são ângulos replementares. Aqui, ó, 45, o simétrico vai ser o quê? 315. Aqui, ó, 60, o simétrico vai ser o quê? 300. Beleza? Perceba, galera, que essas linhas pontilhadas que eu fiz aqui em verde para você, existem as linhas verticais que são paralelas ao eixo dos senos. Beleza? E existem as linhas horizontais que são paralelas ao eixo de quem? Ao eixo dos cossenos. Beleza? Então, aqui, ó, 30, 330, 45, 315, 60, 30. E aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, 120, 240. Aqui, ó, 135, 225 e 150, 210. Então, perceba que eu estou trabalhando apenas com os ângulos notáveis. Professor, quem são os ângulos notáveis? Faz aqui, ó, 30, 45 e 60. E a partir desses ângulos notáveis, eu fiz a construção aqui, ó, eu escrevi para vocês aonde está localizado os ângulos que são simétricos a esses ângulos notáveis. Perceba também que existe uma simetria dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares. Olha aqui, ó, por exemplo, o ângulo de 45 graus, ele é simétrico a quem? Ele é simétrico ao ângulo de 225 graus. Tudo bem? Aqui, ó, o ângulo de 30 graus, ele é simétrico a quem? Ele é simétrico ao ângulo de 210. O ângulo de 60, aqui, ó, em cima, ele é simétrico a quem? Ele é simétrico ao ângulo de 240 graus. Tudo bem? Então, vamos lá, a gente está construindo aqui, a gente está tentando entender esse ciclo. Beleza? Só que, galera, como eu disse para vocês, esse ciclo, ele é trabalhado sempre em quê? Porque a escala de valores é sempre entre 1 e menos 1. Lembra, na aula passada, quando eu falei para você que o seno de 30 valia 1 sobre 2, que o seno de 60 valia raiz de 3 sobre 2? E aí, eu expliquei para vocês que aqueles valores do seno, do cosseno, eles tinham um motivo, né? O porquê que o seno de 30 vale 1,5? Porquê que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2? Porquê que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2? E aí, você vai entender agora. Perceba o seguinte, esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, eu não disse para você que é entre 0 e 1, né, a escala de valores? 30 graus, o seno dele, ele vai aparecer exatamente no meio aqui, ó. Então, a metade de 1, né, 1 sobre 2? Então, quanto vale esse ângulo aqui? Quanto vale esse valor aqui, na verdade? Esse valor aqui, ó, vai valer o quê? 1 sobre 2, ou seja, ele vai ser metade de quem? Ele vai ser metade de 1. Por isso que o seno de 30 é meio. Tudo bem? E aqui, ó, o cosseno de 30, o cosseno de 30 vai ser o quê? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, galera, raiz de 3 é aproximadamente quanto? Ah, raiz de 3 é 1,7. 1,7 dividido por 2 vai dar 0,8. Olha aqui, ó, galera, 0,8, né, quase 1. Olha aqui, ó, eu estou fazendo a figura mais próxima possível. Então, isso aqui é o quê? Raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, olha aqui, ó, o ângulo de 60, por exemplo. O ângulo de 60, o cosseno dele vai ser meio. Então, esse valor aqui vale quanto? Esse valor vale 1 sobre 2. E aqui, ó, o seno de 60 vai ser quanto? O seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, que é esse valor aqui, ó, que é quase 0,8, tá? E raiz de 2 sobre 2, professor, no 45, raiz de 2 sobre 2 está localizado mais ou menos aqui, raiz de 2 sobre 2, e aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Vou escrever isso para você, tá? Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, e aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui, raiz de 3 sobre 2, e aqui, raiz de 3 sobre 2. Lembra que eu fiz aquela tabelinha dos valores notáveis para você? 30, 45, 60. Então, é justamente, né, o que está acontecendo aqui, tá? Galera, na matemática, quase tudo tem um porquê, tá? Quase tudo, nem tudo tem um porquê na matemática. Aquilo que não tem explicação, aquilo que não tem demonstração, é chamado de axioma, tá? E aquilo que tem demonstração é chamado de teorema. Então, tudo que a gente demonstra, tudo que a gente explica na matemática, tudo o porquê de cada coisa, o porquê que o seno de 30 é meio, isso é um teorema, isso é uma demonstração para você, beleza? Tá. E aí, como eu disse para você, meu alo, a gente precisa entender a simetria. Então, vamos trabalhar só com a parte de cima, tá? Vamos trabalhar aqui, ó, só com a parte de cima. Galera, você consegue visualizar facilmente que o seno de 60 é igual ao seno de 120? Que é raiz de 3 sobre 2? Olha aqui, ó. É o mesmo valor. Eles não são simétricos, ó. Eles não são simétricos. Então, raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 e de quanto? De 120. Lembra que eu falei com você na aula passada que o seno de um ângulo qualquer é o mesmo seno do suplementar dele? Galera, se 60 e 120 não são suplementares? Então, se eles são suplementares, a soma dá 180. O seno de um ângulo vai ser o seno do suplementar dele. Olha aqui, ó. 45 e 135 não são simétricos? Então, o seno dele vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó. 30. O seno de 30 vai ser o mesmo seno de quem? De 150. Então, beleza que... Perceba que esses valores aqui, ó. Eles são iguais, tá? O seno deles é igual, ó. Para esses três aqui. E o cosseno, professor? Aqui, ó. Lembra que eu falei que o cosseno de um ângulo qualquer é menos o cosseno do suplementar dele? Então, olha aqui, ó. Se eu perguntar para você, por exemplo, quanto vale o cosseno de 150 é menos o seno de 30. Por quê? Porque a distância de zero até esse cara aqui, ó. É a mesma distância desse cara para esse. Então, aqui vai ser o mesmo valor, só que o quê? Negativo. Legal? Olha aqui, ó. De zero até raiz de 2 sobre 2 é o mesmo valor de zero a menos raiz de 2 sobre 2. E de zero a 1 sobre 2 é de zero a 1 sobre 2 também, só que negativo. Então, uma coisa está ligada com a outra. Uma coisa está conectada com a outra. Vamos ver aqui a parte de baixo, ó. Por exemplo, aqui, ó. O valor do cosseno de 30 é o mesmo valor do cosseno de quem? De 330. Então, o cosseno de 30 é igual ao cosseno do reiplementar dele. O que são reiplementares? A soma dá 360. Aqui, ó. 45. O cosseno de 45 é igual ao cosseno de 315. O cosseno de 60 é igual a quem? Ao cosseno de 30. Beleza? Então, aqui, ó. Tem o mesmo valor. E pra cá, professor? A mesma coisa, ó. Aqui, ó. De 120. Aqui, ó. O cosseno vai ser o quê? 240. São reiplementares. Beleza? Aqui, ó. 135. 225. Beleza? Tem o mesmo valor do cosseno. E aqui, ó. 150 a 210. E... É... E aqui, professor? Esses valores aqui, ó. Quando eles são assim, simétricos, na parte de baixo aqui, ó. O valor do cosseno de 1 vai ser menos o cosseno do outro. Beleza? E aqui, ó. O seno vai ser igual, por exemplo, o seno de 330 é igual ao seno de 210, ó. Tá vendo que eles têm o mesmo valor aqui, ó, do seno? Então, ó. Esse seno é igual. O seno de 315 é igual ao seno de 225. E o seno de 300 é igual ao seno de 240. Beleza? Então, o que eu quero, galera? Eu quero que você entenda o ciclo. Mais uma vez. Eu não quero que você fique decorando. Ah, quanto vale o cosseno de 150? Quanto vale o seno de 120? Não. Eu quero sempre que você trabalhe com esse ciclo. Porque uma vez trabalhando com o ciclo, a sua vida vai ficar mais fácil. Beleza? Galera, uma última coisa nessa primeira parte da aula que eu vou explicar pra vocês é essa parte vermelha que eu não expliquei ainda, tá? Que são esses pis, tá? O pis sobre 3, o pis sobre 4. Beleza? Perceba uma coisa aqui, ó. Uma coisa interessante que eu vou explicar pra vocês. Galera, o que que acontece? O ângulo, ele pode ser medido de duas formas, tá? No caso aqui, são as unidades de medida, tá? Quais são as unidades de medida do ângulo? Graus ou radianos? Beleza? Beleza? Então, ou o ângulo, ele é medido em graus ou o ângulo é medido em radianos. O que que eu quero que você perceba nesse momento? Que a medida de um ângulo em radianos, tá? Radianos é uma unidade de medida do ângulo. O ângulo, quando ele é medido em radianos, significa que eu tô pegando o arco e eu tô dividindo sobre o raio. Perceba que isso aqui, ó, é um arco. É um arco de medida L. Então, quando eu pego o arco e eu divido pelo raio, isso vai dar medida em radianos. Se eu der uma volta completa na circunferência, né, 360? Lembra de uma fórmula que é o comprimento da circunferência, que é 2πr? Então, quando eu pego 2πr e eu divido por r, isso aqui vai dar o quê? 360. Quando eu corto r com r, o valor de 360 é 2π. Ou seja, quando eu divido os dois por dois, quando eu simplifico por dois, significa que 180 graus corresponde a 1πradianos. Então, gravo uma coisa com você. 180 graus corresponde a 1πradiano. Beleza, galera? Tranquilo? E aí eu posso fazer uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3, que é o seguinte. 180 graus corresponde a 1πradianos. 90 graus, que é a metade, corresponde a π sobre 2 radianos. 30 graus, que é 1 sexto de 180, corresponde a π sobre 6 radianos. 45 graus, que é 1 quarto de 180, corresponde a π sobre 4. E 60 graus, que é 1 terço de 180, corresponde a π sobre 3 radianos. Então, perceba que você não precisa ficar decorando o quanto vale o ângulo que está em graus e radianos. É só você fazer uma regrinha de 3. Galera, na matemática, se você ficar decorando certas coisas, vai ficar complicado. Já tem tanta coisa para decorar. Imagine você ficar decorando tudo o que você aprende. Então, na verdade, a matemática é compreensiva. Ela não é uma matéria unicamente de decoreba. Existem coisas que você tem que decorar, mas existem outras que não. Beleza? Então, quando eu volto para cá, no ciclo trigonométrico, eu percebo que esses ângulos que estão em graus, eles são medidos, na verdade, em radianos. Então, eu não pergunto para você, na verdade, quanto é o seno de 60. Eu pergunto o quê? O que é o seno de π sobre 3? π sobre 3 é o quê? 60. π sobre 4 é quanto? 45. E π sobre 6 é o quê? 30. Beleza? Olha só, como é que eu decorei isso aqui? Aqui não é 6? Então, aqui vai ser o contrário, aqui vai ser 3. Então, 60 é π sobre 3 e 30 é π sobre 6. Professor, e esses ângulos aqui? Galera, mais uma vez, a ideia de simetria. Se π sobre 3 é 60 graus, 2π sobre 3 vai ser 120, que é o dobro. 120 não é o dobro de 60? Olha que legal. Então, isso aqui vai ser 2π sobre 3. 45 não é π sobre 4? Então, 135 é 3 vezes 45. 45, 45, 45. Então, é 3π sobre 4. E 30 não é π sobre 3? Então, 150 vai ser 5π sobre 6. Ou seja, 5 vezes 30 graus, que é 5π sobre 6. Legal. aqui, 210. 210 é 7π sobre 6. Por quê? Porque 210 é 7 vezes 30. Então, olha só. 7 vezes π sobre 6, ou seja, 7 vezes 30. 225, 225, meu ala, é 5 vezes 45, ou seja, 5 vezes π sobre 4. E 240 é 4 vezes 60, ou seja, 4 vezes π sobre 3. E aqui, 300 é 5 vezes π sobre 3, ou seja, 5 vezes 60, que dá 300. 315 é 7π sobre 4, porque é 7 vezes 45 graus. E 330 é 11 vezes 30, ou seja, 11 vezes π sobre 6. Beleza? Então, eu sempre vou medir o ângulo em radianos. Então, na verdade, eu digo que é π sobre 3 radianos, π sobre 4 radianos, π sobre 6 radianos, é sempre medido em radianos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, eu vou fechar a aula aqui, deu 26 minutos, para você não cansar tanto, tá bom? As aulas estão sendo bem objetivas, mas eu vou voltar no ciclo. Eu vou sempre falar com você sobre o ciclo trigonométrico. Beleza? Por quê? Porque uma vez entendendo esse ciclo, você vai passar a entender toda a parte de trigonometria. Inclusive, quando eu falar de funções circulares, função seno, função cosseno, função tangente, você vai entender. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa parte da matemática. e no próximo vídeo, eu já vou explicar essa parte aqui para vocês, tá? Das relações, das relações que existem, a relação fundamental, dos arcos complementares, dos arcos complementares, e por aí vai. Valeu? Galera, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tamo junto! Tamo junto!